Nós precisamos ser mais gratos. Talvez você olhe para a sua realidade e você não conseguia enxergar um motivo pelo que agradecer, porque aquilo que você deseja ainda não chegou na tua vida, mas tantas coisas Deus já fez por você. Você só chegou até aqui porque foi a mão de Deus te sustentando. Você só chegou até aqui porque foi Deus que te manteve de pé em momentos que você queria desistir. Sabe qual é o nosso problema? É que nós enxergamos mais aquilo que ainda não veio e esquecemos de agradecer por aquilo que já aconteceu. Nós enxergamos mais o caminho que nós ainda teremos que percorrer e deixamos de agradecer pelo caminho que Deus já nos ajudou a vencer. Você só chegou até aqui porque Deus me te trouxe até aqui e mesmo quando muitos te abandonaram pelo meio do caminho, mesmo quando você não tinha mais forças, Deus te fez chegar até aqui. Não foi a sua força, não foi porque você é uma pessoa sortuda. Não, na tua vida sempre foi Deus. Será que você pode agradecer por isso? Será que você pode hoje ser grato por isso? Talvez você tenha chegado aqui sem nenhum motivo para agradecer, mas eu estou te dando esse motivo pelo que você pode ser grato. Deus te sustentou, Deus te sustentou, Deus te fez grandes coisas até aqui e vai continuar fazendo na tua vida. Então não desista, não pare, não ceda, continue, avança.